Olá, aqui é o Eric, arquero escritor e caçador de leviatãs, e o áudio artigo de hoje não vai ser narrado por mim, vai ser narrado por um cara que se voluntariou para fazê-lo. Se possível, deixe seu comentário de como que tá a narração, sua velhação, se tá bom, se não tá, só pra eu ter uma ideia se ele continua ou não narrando com a gente. Boa leitura! Entendendo o libertarianismo de forma correta Por Hans Hermann Hoppe Traduzido por Bruno Cavalcante e Larissa Guimarães A teoria social que circula hoje sob o rótulo de austro-libertarianismo tem uma longa e proeminente história que remonta a muitos séculos culminando durante a segunda metade do século XX no trabalho de Murray Rothbard e que continuou hoje com os seus vários alunos e discípulos intelectuais, eu incluso. A teoria fornece uma resposta simples argumentativamente irrefutável sem cair em contradições para uma das mais importantes questões em todo o campo das ciências sociais. Como os seres humanos, pessoas reais, precisam agir em um mundo real caracterizado pela escassez de todo tipo de coisas físicas ao interagirem uns com os outros concebivelmente desde o início da humanidade até o fim da história humana pacificamente, isto é, sem confrontarem fisicamente em uma disputa ou uma luta pelo controle de uma mesma coisa? Resumidamente, a resposta é esta Na ausência de uma harmonia perfeita de todos os interesses confrontos envolvendo recursos escassos só podem ser evitados se todos os recursos escassos forem atribuídos como privados uma propriedade exclusiva para algum indivíduo específico ou um grupo de indivíduos Apenas assim eu posso agir com minhas próprias coisas independentemente de você, com suas próprias coisas sem que eu e você entremos em confronto Mas quem é o dono de quais recursos escassos como sua propriedade privada e quem não? Primeiro, cada pessoa é dona do seu corpo físico que somente ela e mais ninguém pode controlar diretamente E segundo, quanto aos recursos escassos que podem ser controlados apenas e indiretamente que precisam ser apropriados pela nossa própria natureza e aquilo que não pode ser apropriado, nosso corpo o controle exclusivo, a propriedade, é adquirido por e atribuído àquela pessoa que apropriou o recurso em questão primeiro ou quem o adquiriu através de trocas voluntárias livres de conflitos, do seu dono anterior porque somente o primeiro apropriador do recurso e todos os posteriores donos conectados a ele por meio de uma série de trocas voluntárias podem possivelmente adquirir e ganhar controle dele sem conflitos, isso é, pacificamente De outra forma, se o controle exclusivo for atribuído aos retardatários o conflito não é evitado, mas contrários ao propósito das normas que são inevitáveis e permanentes Em resumo então, é formulado como um princípio você não deve agredir outra pessoa e sua propriedade justamente adquirida você pode usar a violência física exclusivamente em defesa da sua própria pessoa e sua propriedade contra um agressor Embora a importância desta visão austro-libertária dificilmente possa ser superestimada contudo, é muito importante reconhecer quais questões essa teoria não responde Quando olhamos para o mundo real não podemos deixar de notar que é distintamente diferente de uma ordem social libertária e ainda que a teoria libertária em si não sugere uma resposta sobre o motivo disso exceto concluindo que as pessoas aparentemente não são inteligentes ou dispostas o suficiente para reconhecer e compreender a verdade e consequentemente de como alcançar de fato o fim libertário de uma sociedade sem estado a partir de um ponto de partida claramente não libertário A teoria também não sugere alguma coisa em relação a questão de como manter uma ordem social libertária uma vez que você a alcançou e como tornar isso sustentável Para responder a essas questões a teoria pura é insuficiente e precisa ser complementada por estudo empírico É preciso ir da teoria pura à história humana, psicologia e sociologia Infelizmente, todos os demais autoproclamados libertários negligenciaram ou se recusaram a fazê-lo e adotaram ingenuamente a visão atualmente reinante e apenas politicamente correta que todas as pessoas e em particular todos os grupos de pessoas são essencialmente iguais quanto a sua mentalidade e sua composição motivacional e que quaisquer desigualdades observáveis são resultado de um mero acidente e circunstância ou uma injustiça passada e, como tal, podem e devem ser feitas algumas medidas corretivas e equalizadoras A aceitação desta crença na igualdade empírica e, portanto, da permutabilidade da substituibilidade e da capacidade de substituição de todas as pessoas e todos os grupos de pessoas, levou muitos libertários os agora chamados esquerdistas libertários a endossar e a promover a mesma agenda perseguida atualmente, mais ou menos, vigorosamente pelas elites governantes em todo o mundo ocidental Eles são secretamente libertários? Do multiculturalismo, da imigração livre e irrestrita da não discriminação, das ações afirmativas e da abertura para a diversidade para os estilos de vida alternativos Dada essa curiosa aliança pragmática entre libertários de esquerda e as elites dominantes não é inteiramente surpreendente que, a despeito das escassez de qualquer talento intelectual esquerdista libertário A elite da mídia mainstream tenha seguido e defendido atentamente todas as posições em papel ou pronunciamento e, desse modo, ajudou a criar a impressão na mente do público que o esquerdismo libertário é de fato libertário Ao mesmo tempo, consequente e igualmente não surpreendente A mesma mídia mainstream ignorou sistematicamente o fato contrário ou deliberadamente interpretaram mal e deturparam que o libertarianismo de esquerda, já em sua primeira aparição pública tenha sido fortemente atacado, sobretudo, por Murray Rothbard o próprio fundador e fonte do libertarianismo moderno como apenas um falso libertarianismo Devido aos seus pressupostos evidentemente falsos e irrealistas sobre a natureza do homem ele havia apontado que os próprios meios e medidas defendidos pelos libertários de esquerda para alcançar os fins libertários também eram falsos Na verdade, dado o fim libertário eles eram contraproducentes e levariam a mais do que menos conflitos e a violações dos direitos de propriedade privada Os verdadeiros libertários, em contraste com os falsos libertários de esquerda devem estudar e levar em conta as pessoas reais e a história humana real a fim de projetar uma estratégia libertária de mudança social e até mesmo o estudo mais superficial a esse respeito de fato, pouco mais do que senso comum produz resultados completamente opostos aos propostos por falsos libertários Enquanto membros da mesma espécie homens, incluindo as mulheres são surpreendentemente diferentes e desiguais não apenas individualmente um homem em relação ao outro mas também coletivamente um grupo de homens conectados de forma mais ou menos próxima por uma linguagem comum religião, cultura e costume em relação a outro grupo de homens com outra linguagem, religião, cultura e costume não é de se admirar se considerarmos o fato de que todas as pessoas presentes são tipicamente os descendentes de pessoas que viveram distantes umas das outras há centenas ou mesmo milhares de anos e portanto formaram conjuntos de genes distintos e distintamente diferentes mas ao tão óbvio ponto os homens, não apenas os indivíduos considerados isoladamente mas também os grupos de indivíduos considerados como comunidades ou como cooperativas com suas diversas linguagens, religiões, culturas e costumes apresentam diferenças significativas e desigualdades quanto ao grau de conformidade de sua conduta com princípios libertários embora nenhuma sociedade exista sem um certo grau de conformidade com o princípio libertário da não agressão PNA pelo menos à medida em que estão preocupados com as suas relações internas isto é, não pode haver uma sociedade que permita um passe livre para todos de assassinato, de homicídio, de pilhagem ou de furto o grau de conformidade exibido por diferentes sociedades ou comunidades é surpreendentemente diferente alguns parecem como zonas de guerra permanentes ou buracos de inferno sem lei cheios de brutalidade e de crueldade enquanto outros, no outro fim, positivo aproximam-se do ideal libertário muito bem por exemplo, Liechtenstein visto de uma macro perspectiva global deve ser óbvio também, especialmente para um libertário que todos os grandes pensadores libertários que sucessivamente e gradualmente construíram o sistema de lei e ordem libertário foram homens ocidentais ou seja, homens nascidos e criados em países da Europa Ocidental e Central ou de suas várias dependências e assentamentos no exterior intelectualmente e culturalmente unidos por uma língua comum franca antes o latim e agora inglês e pela igreja católica transnacional ou mais ultimamente e vagamente ao cristianismo comum ou seja, é nessas sociedades ocidentais que os princípios libertários encontraram a aceitação pública mais difundida e o reconhecimento explícito dos direitos humanos naturais e que, a despeito de suas falhas e defeitos flagrantes são as sociedades ocidentais, então que ainda se parecem, comparativamente falando ao mais próximo de uma ordem social libertária e também, sem surpresa à medida que o reconhecimento generalizado e a aceitação explícita do PNA pelos membros de uma sociedade são sinais de uma inteligência e controle de impulso comparativamente elevados e que são essas sociedades, então que também são tecnicamente e economicamente mais avançadas essas observações, por si só deveriam ser suficientes para revelar qualquer libertário que advoga pela imigração livre e irrestrita não discriminatória de não ocidentais nos países ocidentais como um tolo cada um desses imigrantes para não falar a imigração em massa em si representa o risco de diminuir ainda mais e minar a, já limitada liberdade e a proteção da propriedade privada atualmente ainda desfrutado no ocidente para evitar isso qualquer libertário que valha o seu nome deve, em vez disso defender a discriminação rigorosa e máxima frente a qualquer imigrante potencial ele pode ser um comunista um socialista declarado importar sua cultura familiar infernal em seu próprio meio e, desde o início um libertário deve ser estritamente oposto em particular a qualquer forma de imigração em massa além disso ele deve começar a perceber que as elites governantes ocidentais atualmente promovendo a imigração de países não ocidentais não são motivadas por fins libertários mas por um desejo calculado de usar os imigrantes estrangeiros como veículos para expansão adicional de seu próprio poder doméstico o alcance e o nível de interferência nos direitos de propriedade privada dos residentes domésticos bem como quando passamos de um macro para uma micro perspectiva e observamos apenas uma sociedade ocidental particular digamos o Zewa ou a Alemanha chegamos a conclusões semelhantes e mais detalhadas e refinadas sobre a estratégia libertária cada uma dessas sociedades ocidentais é governada por alguma gangue diferente de pessoas no controle de algum estado separado e geograficamente definido e cada gangue estatal reivindica em relação a todos e a todos os seus territórios que só eles ou seja apenas membros da gangue estatal estão autorizados a atuar como autoridade legal juízes, fiscais e executores finais de qualquer conflito ou competição de vontades em suma cada gangue estatal separada reivindica e exerce um monopólio territorial de violência agressiva contra suas pessoas particulares e propriedades nenhum estado que atualmente governa as diferentes partes do mundo ocidental alcançou esse grau e posição como juiz final e executor imediatamente e de uma só vez no entanto foram necessárias centenas de anos para trazer isso e substituir ou deslocar de uma vez um longo período da história ocidental com um sistema altamente descentralizado de autoridade social pelo sistema atual de autoridade estatal centralizada e monopolizada durante muito tempo ou mesmo a maioria da idade média europeia não existia autoridade estatal e estado toda autoridade era autoridade social havia hierarquias de autoridade chefes de agregados familiares padres bispos e um papa distante patronos lordes e suzeranos e inúmeras comunidades religiosas sociais e profissionais separadas e diferentes assembleias guildas sociedades associações e clubes cada uma com suas próprias regras hierarquias e ordens de classificação mas nenhuma autoridade era absoluta e ninguém e nenhum grupo de pessoas mantinham o monopólio de sua classe ou posição de autoridade mesmo os reis feudais poderiam ser convocados e levados à justiça por outras autoridades concorrentes a estratégia que qualquer pessoa que deseja ser promotor do estado teve que perseguir e que todos os estados ocidentais continuam a buscar até hoje foi ditada por esse ponto de partida medieval quase libertário em poucas palavras ele se resume à regra você deve prejudicar e enfraquecer em última instância destruir todas as autoridades concorrentes e hierarquias de autoridade social começando nos mais altos níveis de autoridade e a partir disso sucessivamente para baixo em última análise para o nível mais elementar e descentralizado de autoridade social que envolve os chefes de grupos familiares individuais você todo estadista deve usar de sua própria autoridade inicial para minar todas as autoridades rivais ao eliminar seu direito de incluir e excluir determinar de forma autônoma quem é um membro e quem pode comparecer perante a você e quem não é ou não pode e qual conduto está ou não está de acordo com suas próprias regras de associação e que podem resultar em várias penalidades variando desde advertências ou avisos até a exclusão ou expulsão definitiva os reis não devem mais poder determinar livremente quem é o outro rei ou o próximo rei e quem pode ou não pode comparecer perante a eles por justiça e assistência e as assembleias de reis não devem mais ser autorizadas a determinar quem devem incluir ou elevar a sua própria classificação e a quem devem excluir ou rebaixar da mesma forma vale para qualquer comunidade associação ordem clube etc ninguém deve ser livre para determinar de forma autônoma suas próprias regras de admissão e de exclusão e finalmente também para todos os grupos familiares individuais nenhum chefe de família deve ser autorizado a definir as suas próprias regras domiciliares que regem a admissão em sua casa e a conduta de todos os membros da família em suma a associação livre e a desassociação separação de pessoas no espaço físico e a afiliação livre e desfiliação de pessoas através de associações compartilhadas ou não compartilhadas em várias organizações devem acabar como conseguir isso? conseguindo o apoio de todos os sentidos por não ser incluídos ou promovidos em alguma associação ou organização específica ou por serem expulsos e excluídos delas contra essa discriminação injusta você o estado ou protótipo de estado devem prometer as vítimas excluídas a ajudá-las a serem inclusas e a obter um tratamento justo e não discriminatório em troca da vinculação delas a você em todos os níveis de autoridade social você deve encorajar e promover o comportamento desviante comportamento que impede a inclusão ou que leva a exclusão e em seguida usar esses desvios para minar qualquer autoridade que não seja sua a livre associação e afiliação devem ser substituídas por uma integração forçada e uma afiliação forçada eufemisticamente chamado de multiculturalismo e de ações afirmativas a imigração livre em massa do mundo não ocidental o multiculturalismo as ações afirmativas a não discriminação a propagação da abertura à diversidade e aos estilos de vida alternativos ao feminismo e à militância homossexual e de identidade de gênero e o anti-autoritarianismo todos eles devem ser vistos como meios para diminuir ainda mais os poderes discricionários discriminatórios e de exclusão ainda existentes nas sociedades ocidentais nas mãos de autoridades sociais não monopolistas e hierarquias da autoridade social e para expandir e aumentar os poderes centralizados concentrados e monopolizados nas mãos do estado por mais de duas décadas seguindo os passos de Rothbard eu tentei deixar o libertarianismo correto novamente mais proeminente com o meu livro democracia o deus que falhou de 2001 ao complementar a teoria libertária com o realismo social história psicologia e sociologia e ao resgatar o libertarianismo dos falsos e não confiáveis libertários de esquerda e para reparar a percepção errada do público do que é e o que representa o libertarianismo a reação a esses esforços em particular o de Rothbard e o meu do lado dos libertários da esquerda foi furiosa no entanto a despeito disso eles foram instrumentais naqueles dias entre aqueles autodenominados libertários o libertarianismo de esquerda está em recuo enquanto a influência do libertarianismo realista e correto cresceu de forma constante durante todo o período o Mises Institute e o site do Leo Rockwell se destacaram como baluartes contra a infiltração do libertarianismo pelo pensamento esquerdista além disso a Elana Mercer tem sido uma crítica inicial do libertarianismo de esquerda com seu blog paleolibertário mais recentemente as saídas para o pensamento libertário explicitamente e decididamente anti-esquerdistas se proliferaram existe o Bionic Mosquito com seu blog há o Cian Gabb e agora o britânico Ludwig von Mises Center do Keir Martland existe o blog de Jail Engel há o site de Matthew Rees e o site do Chase Ratios há o excelente e bem importante livro de Robert Taylor Directionary Liberty The Libertarian Counter Revolution de 2016 e o Stephen Molyneux com seu show e também Tom Woods com seu show em seu site craftios tchau e aí o olha is a a a an